Eu estou ouvindo esses pontos e pensando também como as empresas pensam sobre as contratações que elas fazem. O que vai contra o que a gente está falando aqui, vai contra o que elas precisam, de fato. Então, ela precisa de uma vaga no marketing. Então, eu vou procurar alguém experiente em marketing e tudo mais. E o que a gente está falando é, se hoje você precisa de uma vaga com essas características, daqui a um ano, provavelmente, você já não precisa mais dessas características. E se você colocar alguém, a pessoa vai aprender. Então, como é, Felipe, que a gente, no meio corporativo, pensa ou poderia pensar sobre os profissionais que eu deveria trazer para se juntarem? Ou até mesmo o tipo de estímulo que eu dou para os profissionais que estão atualmente lá? Legal. Existe sim, embora a gente fale dessa parte mais comportamental, que é o tal do contrate a pessoa e fit cultural e treine as habilidades. Existe sempre um pré-requisito. Não à toa, por exemplo, a gente vê um gap de mão de obra tecnológica no Brasil. Falta engenheiro, falta desenvolvedor. Então, o que as empresas aprenderam? E você precisa ensinar essas pessoas algumas habilidades. Então, algumas das companhias estão, inclusive, colocando cursos da tecnologia que elas usam no processo seletivo. E aí você já dá o pré-requisito, dá o nível zero daquela habilidade para os níveis de entrada, para as pessoas de entrada que você quer contratar. Você forma a sua própria mão de obra. Mas também tem o outro lado. Se você aprende uma tecnologia ou só uma skill técnica, você está limitado ao tempo ao qual aquela skill é óbvia. Ela é usada, ela é vigente. Então, você corre o risco de contratar uma pessoa datilógrafa. E aqui eu estou usando datilógrafa como uma tecnologia que deixou de existir. Eu estava observando um pouco mais das skills do Fórum Econômico Mundial. Quais são as skills de 2025? A cada cinco anos, o Fórum Econômico Mundial, ele se reúne e ele determina quais são as competências que serão as mais procuradas nos próximos cinco anos. E eu comecei a olhar que tem algumas coisas que são as competências dos próximos cinco anos, há pelo menos dez anos. Então, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial se reuniu em 2010 para falar das competências que serão do futuro em 2015. Resolução de problemas complexos, coordenação com outras pessoas, gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação, criatividade, entre algumas outras. Aí ele se reuniu em 2015 para falar das competências de 2020. Resolução de problemas complexos, criatividade, pensamento crítico, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional. Aí ele se reuniu em 2015 para falar as de 2020. Também mais ou menos a mesma coisa. E aí, o último report do Fórum Econômico Mundial é das top skills de 2025. Pensamento analítico, inovação, aprendizado ativo, pensamento crítico, criatividade, liderança. Ou seja, tem muitas das coisas que são novas roupagens para competências atemporais. Pensamento crítico, etc. Todas as que eu acabei de falar. Então, além da parte tecnológica e técnica, que sim, pode te fazer entrar no mercado e pode te fazer prosperar para uma vaga próxima, o grosso das competências vai acabar sendo você saber pensar, saber criar, saber executar, saber comunicar e saber liderar pessoas. Isso aplicado a diferentes formatos, iniciativas e modelos de negócio. Então, quando a gente fala das companhias e da abordagem que elas fazem, deixa de ser tão importante a parte técnica e você passa a ter uma abordagem muito mais de formar, tanto por meios educacionais tradicionais, quanto até on-the-job, mentoria, projeto, projetos inter-áreas, etc. Você formar os seus próximos líderes. This is Growthaholics.